Olá, amigo e amiga cooperado. Meu nome é Marcos Alves e sou especialista em cana-de-açúcar da Copper Citrus. Hoje, falaremos sobre a cigarrinha das raízes. O início do período chuvoso é um momento de extrema atenção para a cultura da cana-de-açúcar. Com o aumento das temperaturas registradas nas regiões canavieiras do país e a retomada do período úmido, devemos estar alerta para possíveis infestações de pragas, como, por exemplo, a cigarrinha das raízes, de nome científico Marranarva fibriolata, pois a alta umidade favorece a eclosão de seus ovos, que se mantém em dia pausa durante o inverno. O avanço da colheita mecanizada é um fator que contribui para uma maior disseminação da cigarrinha, uma vez que a deposição da palhada por esta operação proporciona um ambiente favorável para sua sobrevivência. Os prejuízos causados pela praga são expressivos, tanto em produtividade quanto em qualidade de matéria-prima. Variedades de final de safra são as que sofrem maiores danos pela presença das cigarrinhas, podendo ter reduções de até 50% em seu TCH, além de reduzir drasticamente a qualidade de matéria-prima. Os sintomas mais comuns dos seus ataques são a diminuição de espessura dos comos e a queima das folhas. O método com maior eficiência para identificação é a presença de espuma esbranquiçada na base das tolceiras, que serve como proteção para as ninfas da cigarrinha, enquanto se alimentam das raízes e liberam toxinas para a planta até que chegue na fase adulta, momento em que a praga se direciona para a parte aérea da cana. Nesse momento, o seu aparelho bucal sugador permite que ela se alimente da seiva das folhas e dos comos. O monitoramento deve ser constante e, se possível, quinzenal, a partir do momento em que se iniciarem as chuvas. A identificação da presença de ninfas ou adultos já é suficiente para que se inicie o manejo, tendo em vista que os imprevistos operacionais do dia a dia no campo podem fazer com que se perca o timing de aplicação da primeira geração, podendo acarretar em altas infestações e danos. O controle efetivo das cigarrinhas irá depender de um manejo que integre ferramentas adequadas para cada realidade operacional. Deve ser levado em consideração o cultivo de variedades mais precoces e resistentes em áreas mapeadas com altas infestações, sendo a nutrição um fator importante para uma maior resistência dos ataques de pragas e doenças. Podemos destacar também a operação de enleiramento da palha, que consiste na retirada da palha da linha da cultura, fazendo com que essas pragas estejam mais expostas a fatores climáticos, diminuindo, então, consideravelmente a sua disseminação. Estudos apontam que o enleiramento da palha pode contribuir para um controle até 70% mais alto em variedades de final de safra. Outra ferramenta do manejo integrado é a realização do controle biológico, ideal principalmente para combater a primeira geração das cigarrinhas, possibilitando grande redução populacional. A utilização do fungo entomopatogênico, Metarysium anisopliae, apresenta ótimos resultados para essa operação. Há algum tempo atrás, a obtenção desse fungo era dificultosa, uma vez que era necessário toda a logística e planejamento para a lavagem do arroz, que servia como meio de cultura para a proliferação do fungo, calculando-se, então, por meio da concentração pós-lavagem, a dose necessária a ser aplicada. Atualmente, contamos com diversas formulações práticas e com baixas doses de aplicação, que estão facilmente disponíveis para você, amigo cooperado, em qualquer uma das unidades de negócios da Copper Citrus. Além disso, existe ainda a modalidade de controle químico, que é realizada por meio de inseticidas de choque ou residuais. Sendo os de choque focados na redução imediata da população, dentre as moléculas, podemos citar piretroides e pirazóis. Já o residual é alcançado pela aplicação de moléculas à base de neonicotinoides, que são comumente utilizadas para o controle de fenóforos leves, o bicudo da cana. É necessário ainda que se atente ao modo de aplicação dos defensivos, pois quando priorizado o uso de pingentes ou corte de suqueira, os resultados são mais eficientes, uma vez que estes proporcionam um maior atingimento do alvo. Em último caso, pode ser realizada a aplicação aérea ou via barra total. Portanto, como citado anteriormente, a atenção no período úmido deve ser redobrada, para que se evite altas populações e infestações. O manejo integrado, com os métodos adequados para cada realidade, é o que vai garantir o sucesso no controle das cigarrinhas das raízes. Acompanhe nossos meios de comunicação para ficar por dentro de todas as informações referentes ao manejo da cana-de-açúcar e conte sempre com o time da Copper Citrus para tirar as dúvidas e acompanhar os processos em campo. Muito obrigado! unlikely com a sel Legenda Adriana Zanotto